Domingo é celebrado o Natal. Para que esta data especial seja mais digna, a Secretaria de Assistência Social de Pato Branco, através do Executivo Municipal, iniciou na manhã de hoje a entrega das cestas natalinas. Nosso objetivo é levar calor, é levar uma ceia, levar um momento em família para a população de Pato Branco, para que a gente tenha uma sociedade, todas comemorando e celebrando esse momento do Natal. A programação de entrega segue hoje à tarde e também nesta quinta-feira. Esse programa Natal Solidário virou lei, então todo ano ele será executado e nós temos o ponto de distribuição descentralizado. Agora nós estamos aqui no Polio Esportivo do Planalto, à tarde nós estaremos atendendo no bairro Santo Antônio para a região do Sudoeste, amanhã de manhã também para a região do Sudoeste no Morumbi e amanhã à tarde na Secretaria de Assistência Social. Se você, família, tem a sua inscrição no Cadastro Único e porventura não recebeu a senha, a gente pede para que procure na quinta-feira à tarde a Secretaria de Assistência Social ou na sexta-feira de manhã, que a gente vai estar lá atendendo com os excedentes das cestas. A secretária conta quais os alimentos que compõem a cesta. Nós pensamos um momento de celebração e para uma ceia natalina. Então ela tem o macarrãozinho gravata, ela tem o frango, ela tem o suco de uva integral, o arroz, o feijão, uma farofa, um creme de leite, um molho de tomate, tem bombom, um panetone. É para a gente prover esse momento em família mesmo, fortalecer vínculos, promover a união. Sentimento de dever cumprido. Sentimento de dever cumprido. Encerramos o ano em grande estilo. Valor investido na compra das cestas aproxima-se dos 370 mil reais, contemplando um número maior de famílias que receberão as cestas neste ano. São 13 mil famílias, nós temos o planejamento de atender. Maior que o ano passado. Maior que o ano passado. O ano passado foram 2.201 famílias e esse ano, como a gente teve uma disponibilidade financeira e orçamentária um pouquinho maior, também resolvemos atender mais gente.